Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu laboratório e sejam muito bem-vindos a mais um Eletrônica para Nubes. Hoje eu vou mostrar para vocês como utilizar um LCD no Arduino. O Eletrônica para Nubes é um quadro aqui no canal onde eu mostro para vocês o basicão de eletrônica. E esse é um quadro patrocinado pela Fornell Eletrônicos. Então todos os componentes eletrônicos que eu utilizar aqui no vídeo estarão com o link aqui embaixo, assim também como o site da Fornell caso tu queira conhecer um pouquinho mais sobre eles. O LCD é aquele componente eletrônico que tu vai querer utilizar toda vez que tu quiser comunicar alguma coisa com o teu usuário em algum circuito, em algum sistema que tu for construir. Ele é muito utilizado toda vez que tu quiser dar algum feedback para o usuário do teu sistema, como informar os dados captados por um sensor, por exemplo. E com o LCD tu pode, por exemplo, conectar um sensor de temperatura no teu Arduino e justamente utilizar ele para mostrar qual que é a temperatura que está sendo captada pelo teu sensor. E agora eu vou mostrar para vocês como que a gente faz para utilizar de maneira muito rápida e simples um LCD no Arduino. E a primeira coisa que a gente precisa se preocupar é em fazer a ligação correta no Arduino. Então eu vou falar para vocês rapidinho onde fica cada pino, mas é claro que depois vocês podem dar um pause aí no vídeo também e ver aqui nos comentários a sequência certinha de ligação, tá? Mas eu vou falar rapidinho só para não ficar dúvida. Então o pino número 1 tu vai conectar no GND, o pino número 2 nos 5 volts, o número 3 tu vai colocar no potenciômetro e o potenciômetro ele está ligado dessa forma mesmo, aonde o pino do LCD vai vir no pino do meio do potenciômetro, um dos lados do potenciômetro no GND e o outro lado no 5 volts. Então logo que tu ligar o teu LCD muito provavelmente não vai aparecer nada. Isso porque tu precisa ajustar o contraste aqui no teu potenciômetro para conseguir verificar e visualizar alguma coisa. Então tu vai mexendo aqui no teu potenciômetro até tu encontrar alguma coisa escrita. Então perceba que se tu girar demais tu vai ter essa mancha ali atrás do display. E daí tu vai ter que ir ajustando até a mancha desaparecer, mas a letra não fica tão fraca. Então assim tu consegue ajustar até tu conseguir uma qualidade aqui na tua apresentação do display. E daí depois disso tu não precisa nunca mais mexer nesse potenciômetro. O pino número 6 do LCD vai na porta digital 3, o 7, o 8, o 9 e o 10 desconectados, pode deixar solto. O pino número 11 vai na porta 4, o 12 na 5, o 13 na 6, 14 na 7, o número 15 no 5 volts e o 16 no GND. Eu estou utilizando uma protoboard para auxiliar essas ligações, porque aí fica mais fácil para a gente prototipar. Mas é claro que depois, conforme tu vai evoluindo o teu projeto, tu pode colocar esse LCD conectado em uma PCB ou colocar os cabos diretamente soldados nele, não tem problema. E feita a ligação, então a gente pode partir para a nossa programação. A programação do LCD, ela pode parecer complexa, mas na verdade não é. Só precisa saber utilizar certinho os comandos. A primeira coisa que a gente vai fazer é utilizar uma biblioteca, a biblioteca do LCD. Então a primeira coisa que tu precisa incluir no teu código é essa biblioteca. E dentro dessa biblioteca tem alguns comandos básicos que eu vou falar para vocês e explicar o que cada um deles faz antes da gente realmente ir para o código. Porque daí quando eu fizer aquela leitura de código com vocês, vocês já vão saber o que cada um deles significa. São quatro comandinhos básicos que vocês precisam ter aí fresquinhos na mente. O primeiro é o lcd.begin. E entre parênteses a gente vai colocar o tamanho desse display. No caso, o que a gente está utilizando hoje é um display de 16x2, ou seja, ele tem 16 colunas e duas linhas. Então em cada uma das linhas eu posso escrever 16 letras. Então dentro do meu serial beguinho eu vou colocar exatamente o tamanho do display que eu estou utilizando. A segunda é o lcd.clear, que vai fazer com que tudo que estiver escrito no display limpe e desapareça. O terceiro comando é o lcd.print. E dentro desses parênteses e entre aspas a gente vai colocar a frase que a gente quer que seja escrita no nosso lcd. E a última é o lcd.setcursor. Esse comando ele vai posicionar o init da escrita que eu quero que seja feita no meu lcd. Então eu vou poder escolher aonde que as coisas serão escritas. E a coordenada ali dentro é realmente respeito àquela coluna e linha. Então qual que é a coluna que eu quero começar e qual que é a linha que eu quero escrever. Lembrando que as coordenadas desse display contam com o número 0. Então a posição 0 é como se fosse a primeira letra. Então eu tenho de 0 a 15 colunas e de 0 a 1 linhas. Então observem que a programação do lcd ela é realmente super simples. O que tu vai ter que fazer é primeiro então colocar a biblioteca do lcd que se chama liquidcristal.h. Depois disso tu vai indicar aonde que o teu lcd ele tá conectado. Então observem que eu coloquei exatamente aquelas portinhas digitais que a gente conectou o nosso lcd. E agora no setup a gente vai primeiro a gente vai fazer um begin no nosso lcd. E vocês já sabem que ele é do tamanho 16x2 então é exatamente isso que eu vou colocar. Eu vou colocar um clear e agora eu já posso escrever qualquer coisa que eu quiser. Então tudo que eu colocar aqui dentro dessas aspas e desses parênteses vai ser descrito no meu lcd. E eu posso modificar isso quando eu quiser e quantas vezes eu quiser. Observem que todo o código ficou dentro do setup e eu não precisei colocar nada dentro do loop. Porque realmente pra descrever no lcd não é necessário que as coisas fiquem se repetindo aqui dentro do loop. Mas a partir do momento que tu tá colocando alguma coisa no teu lcd e que tu tá lendo sensores junto e que tu já tem algum código feito. Sem problema tu pode só colocar esse print lcd quantas vezes tu quiser aqui dentro do loop. E esse begin continua aqui no setup. Porque é uma configuração. O clear e o print tu pode usar quantas vezes tu quiser aqui dentro do loop sem problema. Quando e como tu quiser na verdade né. Então vocês podem ver que realmente não tem mistério. Olha só como ficou legal. Eu achei super legal e super fofinho. Então é isso aí. Eu espero que a partir de agora vocês já saiam utilizando o lcd nos projetos de vocês. Muito obrigada a Forneia Electronics por patrocinar um quadro tão legal aqui no canal. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau! Tchau!